Exatamente, é de uma fase do estilo vigente, o estilo de época, da literatura vigente, era a poesia parnaviana, era o parnavianismo. O parnavianismo, só para aclarar um pouco, é uma tendência a resgatar princípios clássicos que foram estabelecidos lá pelo século XVI, na música, um pouquinho depois, mas na literatura, na XVI, XVII, claro. E ele, então, os autores daquela época, eles tentavam, porque o romantismo tinha entrado, um bagunção, um pouco coreto, e principalmente aqueles artistas que gostavam mais da rigidez formal, eles apelavam para formas rígidas. O caso dele, Vicente de Carvalho, ele nasceu na cidade de Santos, lá no interior de São Paulo, mas é uma cidade praiana, né? na beira-mar, e ele naturalmente aderiu a essa linhagem mais rígida. Ele, segundo o que diz dele, ele sabia fazer leis, ele era jurista, advogado, né? Estudou na escola do Largo de São Francisco, em São Paulo, e ele sabia mexer com as leis, né? Fazer leis, sabia fazer poesia desde os dois anos de idade. Ele escreveu os primeiros poemas e fazer filhos. Foram 16 filhos. Agora, uma estudiosa da poesia dele, da obra dele, é uma das filhas das que Maria da Câmara falou. Ela fala que muitos poetas ficaram marcados por um estilo que ele escreveu, digamos, Castro Alves escreveu muito poema de amor, mas é conhecido como poeta dos escravos, né? Mas não escreveu só poesia para os escravos, porque a poesia era bastante etlético. O Vicente de Carvalho, ele escreveu também vários temas, desenvolveu vários temas, mas ele é conhecido como poeta do mar. Eu não sei se as poesias dele, como mais aceitas, mais apreciadas, o certo é que ele tem uma coisa muito grande, também tem uma coisa muito diversificada, A forma, geralmente, a forma rígida, o modelo da poesia clássica e da neoclássica da panasiana, é o soneto, né? O soneto é a forma mais rígida de literatura, porque ele é composto de 14 versos divididos em dois quartetos e dois terceiros. Então, esse aí é o soneto e ele tem número certo de sílabas, ele tem rimas combinando, é todo rígido, todo se bem articulado, né? Shakespeare escapou dessa forma, porque ele escreveu também muitos poemas, mas ele não dividiu em estrofes. São 16 versos diretos, né? Então, e só para colocar o nosso autor, que o Dibaldo tanto apreciava, ah, sim, é interessante dizer que você vai cantar as cantinas braianas, que coloca, tem uma que ele até compara o mar com o tigre, né? Mas ele coloca no texto dele a impetuosidade do mar, sabe? Talvez essa identificação dele, ou seja, da sua alma com o mar, fosse por conta de que ele era tão comedido nos gestos e na maneira de ser. Vocês estão me entendendo? Ele deixava estourar de outra maneira com as paixões, essas reações mais, menos controladas, né? Então, o Dibaldo apreciava muito essa produção dele sobre o mar, que ele também conheceu muito lá no São Paulo, onde ele viveu vários anos da juventude, estudou, frequentou muito ali, até a cidade de São Sebastião, né? Que agora foi vítima dessa tragédia. O Dibaldo frequentou muito aquela praia. Então, a Thaís vai dizer para vocês, com a música do Dibaldo, a, exatamente, a impetuosidade, né? que eles conseguem, poeta e músico, expressar. Tá bom? Se tem uma pergunta, pode perguntar, Almeira. Aí vocês podem perguntar. E, Drilo, eu falei, eu vou ter uma pergunta. Eu tenho só uma informação, por gentileza, dá licença, dá licença, dá desculpa. Eu interrompei aí, mas é um problema assim. Aqueles mais jovens que estudaram no livro as mais belas histórias, eu sabia que estavam em algum lugar. Vicente de Carvalho, A Fonte e a Flor de Vicente de Carvalho. E, por exemplo, precisar disso, está no livro As Mais Belas Histórias de Lúcia Casa Santa, está lá no livro, isso é A Fonte e a Flor de Vicente de Carvalho. Segundo, ó. Segundo. Gente, quem mais lê? Ah, então, essa música, esse Dibaldo compôs em 1967. Já era em Manaus. Já estava em Manaus, né? Mas, ó, interessante, porque ele, quando eu me mudei para Belo Horizonte, ele me mandava ir para a biblioteca pública fazer pesquisas para ele. Na verdade, não para mim, né? Porque ele sabia tudo, né? Ele falava, vai lá, pesquisa a poesia tal, Vicente de Carvalho, traz para mim. Dilma Cope, traz para a fobia, traz para mim. Isso tudo era um trabalho que ele já estava me colocando, né? E eu sou muito grata, né? Porque eu acho que a gente que é aterrado, hoje não tem mais biblioteca, assim. As pessoas de novo pensam que é só na internet, né? Mas, olha, eu quero dizer que não está tudo na internet, não. Vale a pena uma visita numa biblioteca. Se vocês tiverem a oportunidade para São Paulo, visitem o acervo do Mário de Andrade, que tem o Centro Cultural São Paulo, que é que eu venho. Lá tem um acervo de música folclórica, de música educa também, muito grande, muito especial. Não é um acervo só de partículas e de vídeos, não. Tem acervo de gravação. Então, me ajudou muito no mestrado, muito doutorado, essas visitas na biblioteca. Aliás, amanhã quem vai fazer o workshop comigo, tem um assunto que eu vou abordar, que não está nem publicado. É um assunto de medicina que não está publicado em livro. Eu estava pesquisando na internet, não tem nenhum link que fala sobre os sete diafragmas. Vocês conhecem os sete diafragmas? A gente vai falar amanhã. Vocês conhecem o diafragma, né? Eu fiquei pesquisando lá o que tinha em português sobre o diafragma. Quando fala diafragma, só fala sobre um diafragma, não fala sobre os sete. Dos sete, a gente usa quatro para cantar. E aí? Porque um está tudo, mas na internet não está no mundo, tá, gente? E também não está tudo na biblioteca. De bom? A gente tem... Também. Mas é bom que tem que trocar a figurinha, né? Com as pessoas que estão estudando. Acho legal, estou muito feliz de ter essa oportunidade de, pela primeira vez, dar esse workshop dos diafragmas aqui no Brasil. Porque eu já vou para... Não vai lá para um junho dar esse workshop. Olha que legal. Vocês vão ganhar até esse conhecimento, hein? Muito legal. Mas vamos à arte. A obra de arte. Como dizem as minhas alunas, fala música linda. O que você vai fazer? Ah, eu quero estudar técnica? Não, a gente quer fazer música linda. Então, a voz é serviço da música linda, né? Então, a gente fica preocupando. Ah, é uma puta, é um bravo. Vamos dizer o texto. E essa, calma, calma, mas... Eu acho interessante como uma pintura que não se vê grudada na parede é a música do Nivaldo. Observa a mão direita do pianista. Fala, as caldas agora vão ficar olhando as suas mãos, tá? Não é, ele não pode errar. Como ele faz uma... Não, eu não preciso olhar para a mão, não. Descute o som que faz o agudo como se estivesse observando as nuvens e as águas. Eu acho muito interessante. É muito pictoresco. A música é pictoresca, né? É muito descritiva a parte musical. E mais um detalhe sobre a música, né? A poesia, ela traz esse entendimento do afeto. Mas tem muito sentimento e afeto que a gente não sabe dizer com palavras. Aí entra o quê? A harmonia e a melodia. Por isso que tem muita sinfonia que mexe com nossa alma e nosso coração. Porque as palavras não conseguem dizer tudo o que a gente sente. E o Nivaldo era esperto nisso. Fazer a música por causa disso. A música é a música que mexe com nossa alma e nosso coração. A música é a música que mexe com nossa alma e nosso coração. Amém. 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 Amém.